MENTIR Meu Deus, estamos na quinta mensagem da série Boca Grande e a mensagem de hoje é falando sobre mentir. Quem ensinou você a mentir? Desde quando você mente? E quem nessa terra nunca mentiu? Quem nunca mentiu aqui, levante a mão. Ainda bem, porque ninguém está mentindo, está dizendo a verdade. Ninguém levantou a mão. O versículo de hoje que faz parte dessa série Boca Grande, ou seja, nosso coração fala do que o nosso coração está cheio. E a gente já viu falar, já falamos sobre amaldiçoar, sobre reclamar, sobre criticar. E estamos vendo hoje sobre mentir. Tem um versículo em Provérbios que fala assim, O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Deus, portanto, detesta. Ele odeia quem? Os lábios mentirosos. Teve uma pesquisa da Universidade dos Estados Unidos, uma universidade chamada Universidade Mars, que eles fizeram uma pesquisa com 120 pessoas e perceberam o seguinte, essa pesquisa, que quando, numa conversa inicial, que você está se apresentando para uma pessoa, os dez primeiros minutos, quase sempre, 60% das pessoas mentem nesses dez minutos que você está se apresentando para alguém. Ou seja, 60% das pessoas mentem em uma conversa de dez minutos que elas estão se apresentando. E aí, pode ter alguns motivos. Um é para se defender emocionalmente, e outro é para se parecer melhor para as outras pessoas. Ou seja, o ser humano tem uma tendência de mentir e de faltar com a verdade. E talvez você fale assim, não, não estou mentindo, estou apenas omitindo alguns fatos, e às vezes você faz isso por alguns motivos, que é às vezes para se justificar. Ou então, às vezes, você quer evitar algum conflito, você então se vale dar mentira para evitar conflitos. ou então se esquivar da culpa e colocar a culpa na outra pessoa, você então mente e culpa a outra pessoa. No entanto, nós não fomos criados para viver em mentira, mas nós fomos criados para ser pessoas verdadeiras. Tem um versículo em Efésios, que fala assim, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade de Jesus, quanto a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ou seja, na nossa natureza, nós temos um desejo muitas vezes de mentir e de não ser verdadeiro. E a gente precisa, e é importante ser verdadeiro e não ser pessoas falsas. E claro, por trás disso aí, existe alguém que é o pai da mentira, que desde o início ele é mentiroso e a linguagem dele é uma linguagem de mentira, que é o pai da mentira, que é Satanás, o diabo. Então ele faz muitas vezes a gente mentir, nos induz a mentir em muitas situações que a gente mente é para justificar uma certa situação ou você evitar conflitos você vai e mente, ou seja, o objetivo dele é nos levar a mentir. E aí pode ter vários motivos para nos levar a mentir. Outra coisa que Satanás faz também, o que ele nos leva a fazer é nós mentirmos para nós mesmos também. Ou seja, a Bíblia fala assim, não a Bíblia fala mais, um ditado popular diz assim, uma mentira repetida se torna uma verdade. De tanto você falar algumas mentiras que Satanás coloca na sua cabeça, você passa a acreditar. No período da adolescência, Satanás vem colocar várias mentiras. Por exemplo, se você começar a dizer que você não é filho dos seus pais, você vai começar a achar motivos porque você não é filho. Vai achar, não, é porque meu cabelo é diferente, a cor dos meus olhos são diferentes. Quantos de nós já pensou em algum momento da vida que nós não éramos filhos dos nossos pais? E você, se você der vazão a isso e pensar nisso e der ouvir essa mentira, isso pode se tornar até mesmo uma grande verdade para você a ponto que você se torna revoltado contra seus pais achando que eles são injustos porque reclamam com você, porque você deixou a cama se forrar e que você, ele só faz isso porque você não é filho dele, porque se você fosse filho dele, ele amaria, ele não reclamaria com você porque você deixou a cama desforrada. E aí você passa a acreditar nas mentiras de Satanás ou então você começa a imaginar ninguém gosta de mim, todo mundo está falando mal de mim, veja, as pessoas estão rindo ali é porque elas estão rindo de mim, elas estão rindo dos meus olhos, elas estão rindo da roupa que eu estou vestindo, elas estão rindo do jeito que eu falo e aí você começa a ouvir as mentiras de Satanás e você passa a acreditar e viver uma vida de mentira, sendo levado a viver essa vida de mentira de Satanás e aí Satanás começa a colocar medo em você e você se torna vítima também de Satanás. Por outro lado também, uma outra coisa que Satanás faz, terceira coisa que Satanás também pode fazer em nós é nos levar a ter uma vida mentirosa. Nós não sermos o que nós aparentamos ser. Na nossa casa a gente aparenta ser um bom filho para os nossos pais, mas quando não estamos na presença dos nossos pais, nós nos transformamos. Ou na igreja o que a gente fala nossa linguagem é amém irmãos, glória a Deus, eu sou crente em Jesus Cristo, a paz do Senhor irmão, e a gente é muito é o crente normal. Na segunda-feira na escola as palavras que saem da nossa boca a gente não vai nem falar aqui porque faz vergonha. Você é uma pessoa quando está com um determinado público, mas quando está com outro público você se transforma em outra pessoa, você mente quem você é. e você vai desenvolvendo uma vida mentirosa. Ou seja, você não revela quem realmente você é. Aí você pode dizer ah, então quer dizer que eu devo revelar tudo que está no meu coração, tudo que eu penso, eu devo falar. Tem uma frase que diz assim, a gente deve falar sempre a verdade, a gente toda a verdade precisa ser dita. Necessariamente nem tudo que você sente também você deve falar também, colocar para fora também. Você também precisa usar filtro para também filtrar o que está no seu coração. Você precisa também purificar o seu coração. E você, ah, todos os desejos que eu tenho eu vou colocar para fora e vou viver todos os meus desejos. Você também precisa ter limites também. Há situações que você está com muita raiva do seu irmão e a vontade era pegar ele e esganar. Nem por isso você vai fazer isso. Você teve uma vontade, mas nem por isso você vai dar a verdade e essa vontade de dizer, não, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ir lá e vou matar. É preciso usar de bom senso. Até mesmo o versículo que a gente leu fala assim, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Ou seja, dentro de você existem alguns desejos, existem desejos também que não são verdadeiros, são desejos enganosos. Querer matar o seu irmão pode ser um desejo, mas um desejo enganoso que você não pode dar ouvidos a ele e é Satanás colocando dentro de você certos desejos malignos. E aí você precisa lançar fora disso aí. Por quê? Se você vive também segundo os seus desejos, ah, eu desejo de matar, eu vou lá e mato. Isso é uma mentira também. Porque existe uma pessoa que é verdadeira. E a verdade, ela nos liberta. as mentiras de Satanás faz-nos ser escravizados. Então você, ah, eu vou matar o meu irmão, vou fazer isso porque ele fez isso comigo. Você vai se tornar um escravo dos seus próprios desejos. Das mentiras de Satanás, o que Satanás vem fazendo entre nós é nos matar e destruir e nos escravizar. Viver uma vida debaixo da mentira de Satanás, mentindo por qualquer coisa, mentindo para se justificar, mentindo porque eu não quero que as pessoas pensem mal de mim, então eu vou mentir. Eu vou até mentir onde é que eu moro, nem dizer onde é que eu moro para não passar vergonha. Então eu vou mentir, vou mentir que eu tenho isso e isso dentro de casa para não passar vergonha. Eu lembro que uma vez com medo de passar vergonha porque toda vez que meu coleguinho levava em orgulho para a escola, aquele Danone, Rosinha, que ele abria na hora do intervalo para comer, eu tinha vontade de comer aquele orgulho. Uma vez ele oferecia o que? Eu falei, não, quero que minha casa está cheia assim de orgulho. Ou seja, eu fiz isso porque menti para quê? Para defender, para me parecer bem na fita. Então eu minto para não passar vergonha, para me sair bem, para ser bem quisto pelas pessoas. Talvez as meninas elas já mentem para proteger seus sentimentos ou proteger os sentimentos de outras pessoas. Já os meninos já mentem para mostrar que os meus perigos são melhores. Gol? Você não sabe como é que eu jogo futebol. Se eu jogar, eu faço gols e mais gols. Sou bom de futebol. E aí, ou seja, muitas vezes mentimos para essas situações. A gente não precisa dar vazão a todos os nossos sentimentos, porque essa mentira nos torna escravos. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, em Jesus tem a verdade e Jesus é a verdade. E andar na verdade de Jesus, andar em Jesus, andar na luz dele, andar no caminho, nós somos livres. Livres. Você tira um peso sobre você, você tira uma máscara sobre você de viver debaixo de máscara, com medo de ser descoberto quem você é. Quantas vezes você mentiu e uma mentira você teve que cobrir outra mentira, cobrir outra mentira para se esconder. E aí é viver escravizado debaixo da mentira. Você tem que estar o tempo todo usando uma mentira para cobrir outra mentira. Por outro lado, quando nós confessamos nossos pecados, quando nós confessamos o nosso erro, nós somos perdoados. Então, diante de Deus, confessar os pecados é ser perdoado. E confessar também os nossos pecados para as pessoas, nós somos curados. Porque é terrível você viver o tempo todo se escondendo do outro, usando mentiras para cobrir outra mentira e você com medo de ser descoberto. Isso cria angústia dentro de você. Ou você escondendo de filhos, ou escondendo de amigos, ou escondendo debaixo para outra pessoa, quem você é, o erro que você fez, isso é terrível. Mas, confessar dentro de Deus, você é livre e confessar os seus erros para as pessoas certas é uma liberdade. Você, talvez, na sua casa, você foi e pegou um dinheiro indevido que você não devia ter pego do seu pai e do seu irmão e você vive o tempo todo escondendo. Não, foi falando que pegou, foi desaparecer alguém entrou aqui e isso é angustiante para você viver debaixo dessa mentira. Tanto isso prejudica para você, mas quando você confessa dentro de Deus que você realmente fez isso e confessa para a sua família o que você fez, você é livre e você acha o caminho muito próximo da cura, se não, já foi curado. Em 1 João fala assim que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual o plano de Satanás? O plano de Satanás é fazer você mentir para justificar várias coisas suas, mentir para si próprio e também ele faz você viver uma vida de mentira, essa proposta de Satanás, mas o plano de Deus é a gente confessar os nossos pecados, não ter medo de confessar os nossos erros, porque se nós confessarmos, Deus é fiel e ele é justo para nos perdoar de todos os pecados, ou seja, confessar os nossos pecados, nossas falhas diante de Deus, tomar esse caminho de Jesus que é o caminho da verdade e da vida, nós somos livres e perdoados e confessar também nossos erros, nossas debilidades diante das pessoas também, não ter vergonha de ser autêntico, de ser verdadeiro, você vai ser curado, em Tiago fala assim, portanto, confessem, confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros, isso está em Tiago capítulo 5, vou repetir outra vez, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados, confessem os seus pecados uns aos outros e orem e vocês serão curados, confessamos os nossos pecados diante de Deus para sermos perdoados e confessamos os nossos pecados uns aos outros para as pessoas devidas e isso traz cura para nós que tal então a gente encher a nossa boca abrir a nossa boca para escolher o caminho da verdade para querer viver uma vida verdadeira para praticar a verdade Deus abomina lábios mentirosos mas Ele mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer nós somos filhos da luz somos chamados para viver na luz e nós queremos viver na luz e da nossa boca uma boca bem grande para proclamar as verdades do Senhor as verdades de Jesus para nós nossa vida e para a vida das pessoas em vez de ficar ouvindo e falando mentiras de satanás para as pessoas para nós mesmos tomarmos a palavra de Deus para falar as verdades em vez de você dizer assim minha vida está um inferno isso é uma mentira de satanás sua vida não está um inferno sua vida está com muitos problemas ou dificuldades ou desafios mas você tem Jesus na sua vida isso é falar também a mentira é você tomar a palavra de Deus e falar a verdade na sua vida e andar nesse caminho da verdade porque Jesus é a verdade então essa é a última mensagem da nossa série do Papo Legal boca grande e agora a gente vai fazer uma coisa bem legal que é aceitar as mesas e nós vamos então conversar sobre essa mensagem agora você que também está nos assistindo quer dizer a você que essa mensagem está no site chamado igrejaaberta.com.br a mensagem a sinopse dessa mensagem artes para você usar no seu grupo de jovens ou no seu grupo de reuniões semanais você pode usar também essa série dessa mensagem para reunir jovens reunir adolescentes sinta com eles ouve essa mensagem lê a sinopse usa o roteiro do Papo Legal e edifica o teu pequeno grupo isso você pode acontecer durante a semana pequenas reuniões você pode usar também com a sua família e revolucionar usando o Papo Legal que Deus abençoe você amém que Deus abençoe ou ve skills te goa ali que Deus abençoe